Por cima da ponte como pássaros Cruzando florestas, linhas e vales sobre luz Poderes mágicos vão transformar você e eu No seu lugar podemos ser o que quiser Com suas lágrimas pintou uma árvore De chocolate grande até o céu para subir No último andar faça uma casa pra nós Vejo as nuvens chegarem na janela pra conversar Papai quero fazer o sol do seu grande rodo Leque pra poder ver o dia mais claro Leque quero fazer o sol do seu grande rodo Leque pra poder ver o dia mais claro Leque A lua nos conta histórias pra dormir Coronhas do altar não tenho o que pedir Os bichos de par em par e saem ao quadrilho Até o sacio e uma velhinha brincam juntos De amarelinha porque ninguém Lá tem uma idade e as pessoas só nascem Todos nascem e só nascem De lendes e fadas organizam o barulho Existe cansação e só pelo prazer de sonhar Papai quero fazer o sol do seu grande rodo Leque pra poder ver o dia mais claro Leque pra poder ver o dia mais claro Leque Leque pra poder ver o dia mais四 gancho de entrarem Nele mais claro Leque pra poder ver o dia mais claro E a condução é ter ação, ou não, ou não, ou não, na imaginação. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.